E aí galera, tubarão na área, prazer pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Leste Day, último dia na terra galera Peço mil desculpas aí, minha voz tá zoadona, tô mauzão, cheio de febre aqui galera Porra, tubarão, chega fim do ano, começo do ano, o clima fica meio seco aí, tubarão fica arrasado galera Mas é o seguinte, nós vamos tá entrando aqui no sagão aqui, nós vamos tentar buscar reputação de nível 12 tá galera Vamos colocar aqui o invadir aqui, galera eu gostaria de pedir pra vocês aí uma quantidade boa de like aí Se vocês acham que o vídeo merece aí, beleza, nós vamos buscar nossa reputação aí no nível top E deixa no comentário qual a reputação que vocês já chegaram aí tá galera, eu conto com o apoio de todo mundo E eu ainda tenho que zerar o bunker aqui pra gente poder pegar mais coisas de reputação aí tá galera Quem sabe a gente consegue subir a reputação tá galera, então foca no like Deixa o sininho marcado aí e se inscreve no canal, beleza Vamos matar logo esse escandão que tem aqui galera, pra gente não perder tempo aqui, beleza Show, tirou 2 aí de dano nosso aí, beleza, show O gordão aí tá frenético aí galera, olha isso Tirou metade da nossa vida aqui, vamos comer uma paradinha aqui ó Beleza, show e show, 97 aí Vamos deletar essa parada aqui quando quero essa parada, beleza, show de bola Vamos abrir essa caldeira aqui tá galera, vamos abrir essa caldeira aqui Depois a gente vai farmar madeira ou pedra pra gente poder Tá fortalecendo tá galera, tá fortalecendo o nosso Vou pegar essas paradas aqui não, depois eu pego tá galera Vamos ver aqui quando quero gastar o nosso facão Que a gente vai invadir a... já até sonei aqui tá galera Olha lá o bichinho vivo lá galera A gente vai invadir uma floresta dessa nível 3 Uma pedreira nível 3 pra gente poder dar uma farmada top aí, valeu galera Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, aperta aí Vamos colocar aqui 15 aqui galera, 15 boa, show de bola Só 15 aqui já matou tá galera, vamos colocar um receber aqui, beleza, show Agora... pra gente finalizar a reputação aí ó Beleza, a gente podia ganhar né, o AK-47 aqui né Seria massa demais se a gente ganhasse o AK-47 tá galera Então vamos lá, vamos colocar... Vamos colocar aqui ó, pra gente ver aí ó Deu uma subidinha aí, beleza, show de bola E agora a gente vai dar uma farmadinha top aí galera E eu vou fazer aqueles cortezinhos assim Quando a gente estiver invadindo lá Pra poder deixar o vídeo mais dinâmico aí O vídeo mais maneiro, vamos lá Vamos ver o que tem pra gente aqui Tomara que tenha uma aguinha aqui pra gente aqui beber aqui E incrementar ali na parada ali, beleza? Então vamos lá galera, vamos lá, beleza, show Tem água e essa bebida aqui eu vou deixar, tá galera Essa bebida eu vou deixar Chegou na reputação nível 12, tá galera? É... Desbloqueamos a AK-47, aí sim galera Aí sim, ficou massa, ficou top E vamos que vamos galera Vamos que vamos que... Eu vou matar todos os zumbis que tem direito lá, tá galera? Nós vamos só com essas armas aqui ó Vamos só com essas armas aqui mesmo E a gente consegue matar de boa lá Então vamos lá Vamos fazer aquela nossa trajetória aí Que a gente sempre faz Pega as paradinhas aí, beleza, show Ó, já tá vindo ali ó, beleza, beleza, beleza Vai cuspear, bem mole aqui Já sujou a gente cara, que porra é essa? A gente já tava sujo Se soubesse a gente tinha tomado manho lá no... No bunker, né galera? Tinha tomado banho lá no bunker lá Mas eu dei mole, beleza, show Pega aí Ele não dropou item nenhum, tá galera? E vamos lá, nosso esqueminha aqui Sempre pela rebeiradinha, né? Vamos farmar essas paradas aqui Que a gente precisa, né? Botar as paradinhas lá pra poder... Dar uma melhorada nas nossas roupas Entendeu? Fruta, a gente sempre tá pegando fruta Beleza O problema galera É quando a gente se abaixa aqui E... O zumbi vem atacar a gente, cara É o tempo que a gente perde ali, beleza? Mas vamos lá, vamos lá Vamos pegando essas paradinhas todinha aí Que aí a gente vai ficando blindão, boladão Ih, rapaz Eu pensei que tinha vindo... O Big One Beleza, show Arranquei ele Arranquei o cruco dele aí Vamos lá Vamos comer uma frutinha rapidão aqui Show Comi rapidão aqui Que deu até pra ter passado Porque a gente não pode dar mole aqui, galera Não pode dar mole aqui, ó A galera vai me ter trago aquele machadinho especial Pra poder... Pegar aquelas paradas ali Esqueci Mas vamos lá, vamos lá Vamos de boa aqui Sempre pelos cantinhos, galera Sempre pelos cantinhos aqui, ó Vamos matar esse... Perú de Natal aí Beleza, show Pega aí, show Agora vamos lá, vamos lá Sempre no miudinho aí, galera Repara não que eu tô fungando pra caraca aqui, cara Tá foda Tá foda Beleza E olha lá Opa Mete o pé Ah, agora consegui sair bonito deles Beleza, show de bola Matamos dois ali Vamos pegar fruta aqui Veio o grandão, galera Puts, grilo Veio o grandão Dei mole, hein, galera Dei mole aqui Chamei a atenção do grandão aqui Porque tá ligeiro aqui, hein, galera Tá ligeiro aqui, beleza Show Ó, ele vai por lá A gente volta aqui Sapeca a Yaya nele, galera Mais uma, show Arrancamos o cucuruku Arrancamos o cucuruku, beleza O cartãozinho Esse pano aqui é top Tem que pegar as cordas também Tem que pegar as paradas todas Que tem direito aqui Vamos pegar tudo que tem direito deles E beleza, show Vamos colocar aqui Vamos colocar Beleza Aí sim Toma o full aqui De boa Isso a gente vai farmando aqui Tranquilamente, né, galera O vídeo Sei que tem muita gente aqui Que tá full Não quer assistir Farmada Mas então Ah, esse lobo preto aqui, mano Lobo sinistro Então, galera Fica de boa aí, valeu Ó Vem um ali, ó Vem um ali Beleza, show Já é Já arrancamos o cucuruku dele Arrancamos o cucuruku dele Só que tem muita gente, galera Que tá aprendendo no jogo Então, galera Faz isso que eu tô fazendo aqui, ó Sempre pela ribeiradinha Valeu, galera Sempre pela ribeiradinha Dá duas voltas aqui De boa Sem pressa Pra você poder Ir desviando lá Dos verdinhos Tá, galera, ó Vem outro verdinho ali, ó Ó Vai cuspir na gente, beleza Uma, duas Três Tá vendo? Não dá tempo deles cuspir na gente Se você fizer certinho as paradas aí Vai de boa, cara Vai de boa Sem preocupação nenhuma Sem se sujar E depois você vai por dentro ali, ó Só na maciota Sapecando eles, ó Ó, veio outro aqui Ó, veio dois Aí não teve jeito, galera Aí não teve jeito Sujou a gente Porque eu fiquei preso ali Mas vamos lá, vamos lá Sapeca ele aí, ó Sapeca o gordão O gordão já pulou Já pegou a gente ali no pulo ali Porque deu Não teve jeito A gente ficou meio travado ali, galera Mete o pé aí, ó Show Pegou dois aí Já arrancou a nossa cucuruca aqui, galera Vamos comer aqui As paradinhas aqui, beleza Show Vamos comer a carne aqui do Do bicho aqui, ó Agora estamos fedendo, galera Agora estamos fedendo Não tem jeito Vamos ter que partir pra dentro do zumbi, cara Vamos partir pra dentro do zumbi aqui Porque eu estou fedendo Então, já era Mas vamos lá em cima, galera Por quê? Depois eu boto no automático aqui Pra ver o bom mal aí Beleza, show de bola Pegamos ele aí Tranquilamente Vamos lá, vamos lá Já vou fazer aquele meu esquema Lá do balão, né A gente fazer o X na Na parada aqui Vamos lá A gente vai fazer o X aqui De boa aqui, ó Beleza Pegamos o gordão aqui, galera O gordão aqui, show Nossa arma deve Nossa arma quebrou aqui Vamos pegar outro facão aqui Beleza, show Filha da Izunha, cara Filha da Izunha Vamos lá Beleza Come aí Então, tá bom 94 aqui Pega aí o pano dele aí Beleza Depois a gente Joga nos caixotes desses aí Vai de boa, galera Show Ih, eu pensei que tinha matado Vamos lá, vamos lá Pega aí Cordinha pro papai Detonando geral Vamos detonando geral E veio os dois, galera Veio os dois Vamos lá Ih, rapaz Já deu aquele puro mortal ali Caraca, eles estão apelão, hein, galera Eles estão apelão Show Estão apelão demais Franguinho aqui Vamos ver Porra, não adianta de nada ali, cara Beleza Vamos abrir esse caixote aqui, galera Vamos ver o que vem nesse caixote aqui Se vem coisa boa pra gente aí, galera Vamos ver se vem coisa boa pra gente aí Beleza Peca ele Toma, parceiro Vem a cachaçinha Vem o água Vem essa paradinha aqui Pega tudo, pega tudo Pega tudo Ih, tem outro caixote aqui Vamos ver se tem outro caixote aqui Depois que eu matar tudo Eu vou deixar na automática aqui E vou de boa Vou de boa Vamos pegar aqui Top Arranca o curuco dele, galera Arranca o curuco dele Caraca, tem verdinho Que não acaba mais, galera Cerca aí, porra É, galera Tentei fazer uma estratégia top pra vocês aí Mas não deu, não Os bichos não permitiram, não, cara Os bichos não permitiram Ó Sapeca aí Rapaz Tem loot pra caraca aqui, hein, galera Tô gostando, hein Tem quatro caixotes aqui, ó Beleza Show Tem outro caixote aqui pra gente pegar aqui, ó Maravilha Tem outro ali embaixo, galera Beleza Sapeca aí Agora a gente tá fodido já, cara Não tem jeito Estamos ferrados aqui Vamos no miudinho, no sapatinho Beleza Pega tudo aí Deixa essas paradas pra trás Depois a gente vai lá, galera Depois a gente vai lá Belezinha, garoto É, vamos jogar esse relógio pra cá Pira a gente vai precisar Principalmente que vai ter essas atualizações aqui E vamos deixando do jeito que tá, galera Vamos deixando do jeito que tá aqui Vamos pegando esse zumbi aqui, galera Vamos pegar todos eles e matar todos eles aí Pra gente poder fazer a nossa farmada top, tá, galera Pega aí Vamos comer, já que a gente não pode pegar Depois eu pego tudo numa U ali E a gente começa a nossa farmadinha, valeu Eu acho que nós zeramos zumbi, cara Eu acho, não Zeramos porcaria nenhuma Tem mais zumbi pra cá Vamos ver aqui Nós já abrimos aqui, beleza Show de bola Já zeramos zumbi aqui Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, valeu E eu vou deixar farmando aqui Tamo junto, abração Foi E eu vou deixar farmando aqui 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 Obrigado.